Olá, querido irmão e querida irmã. Nós fizemos uma longa caminhada, após cada encontro eu fiz algumas perguntas, mas eu acredito que é necessário agora uma avaliação, uma avaliação mais pormenorizada sobre esta caminhada que fizemos. Não há dúvida que a qualidade da vida cristã depende especialmente do modo como é experimentada e vivida a missa ou a celebração da palavra dominical. Ela é o epicentro de um terremoto que pode alcançar de forma explosiva também o dia mais distante da semana. É urgente, pois, que as comunidades se apropriem deste evento de salvação para torná-lo momento decisivo e fundante de sua fé. Por isso, se deixem provocar por estas perguntas. São muitas, mas vocês poderão depois retomá-la, uma a uma, depois de cada pergunta pessoalmente, fazer a sua reflexão. Antes de tudo, a missa ou a celebração da palavra dominical tem ar de festa? É um encontro marcado e esperado? É uma obrigação ou uma necessidade? Se respira amabilidade, acolhida? Se vive o clima da participação? Se facilita o envolvimento de todos? As equipes de liturgia têm uma responsabilidade muito grande. Preparam com antecedência e com esmero a missa ou a celebração dominical da palavra? Para que se respire um clima de festa, de comunhão e de participação? E o espaço? Está bem arrumado, limpo, agradável? Os ministros, leitores, cantores, cantores, tocadores estão preparados interiormente e bem treinados para prestar um belo serviço à comunidade? Como é distribuído e acolhido o dom da palavra? O que se faz para que nem as migalhas se percam? O que pedir ao sacerdote ou ao ministro da palavra? E o que pedir à assembleia a respeito deste momento? Mostramos nas nossas missas e celebrações a variedade dos ministérios e à riqueza do Espírito? Ou os dois são sequestrados sempre pelas mesmas pessoas que monopolizam tudo? Os cantos escolhidos seguem no inário litúrgico da CNBB para cantar a liturgia? Ou não tem nada a ver com o momento que se celebra? O canto tem o povo como primeiro protagonista ou é entregue ao ministério de música que projeta a si mesmo em lugar de fazer o povo cantar? E que sentido tem para mim a Eucaristia? cada um tem que responder pessoalmente. Que mudança traz aos meus dias a missa ou a celebração dominical? Traz algumas mudanças? Não traz nenhuma. Mexe com minha acomodação? Me inquieta? Que serviço aos últimos me provoca a dar? Domingo é o dia onde o amor que nos leva a glorificar a Deus se torna amor que nos leva a servir os irmãos. Domingo é para nós e para a nossa comunidade o dia da caridade para com os pobres, os doentes, os excluídos. exortados pelo Papa Francisco para que não deixemos que nos roubem a comunidade e conscientes de que o domingo é o dia da comunidade, nos perguntamos, conseguimos vivenciar o domingo como o dia onde a nossa comunhão com Cristo faz crescer a comunhão com os irmãos? Gostamos de nos encontrar, de viver em comunidade, de fazer experiência de fraternidade? Meus irmãos, há muitas outras perguntas que poderíamos colocar, mas acho que já basta nestas para que nós possamos, cada um de nós, dar uma nossa resposta verdadeira. Só refletir, só assistir o vídeo não é suficiente. Aliás, toda esta reflexão tem como finalidade uma mudança de atitudes de vida, propósitos firmes para que o domingo se torne de fato dia do Senhor, dia da comunidade, dia da caridade, dia da fraternidade. Recebam o meu abraço e a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Todo domingo Entramos a casa do Senhor Para nos alimentar E saímos reivindicar E saímos reivindicar E saímos reivindicar Obrigado.